E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a crítica de O Estrangeiro, o novo filme do Jack Chan, e vamos ver o que eu achei desse filme e bora pra crítica. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreve, cara. É sério, é muito importante e ajuda demais na divulgação e no crescimento desse canal. Baixa um pouquinho aqui e se inscreve. Eu te garanto que é rapidinho e você vai receber novos conteúdos desse canal pra sempre na sua timeline do YouTube. Pelo menos é isso eu espero, é claro, se é assim você gostar. Então não se esqueça de baixar um pouquinho, se inscrever pra gente chegar aí a mil inscritos, que eu tô louco pra chegar nesse número pra poder continuar crescendo com o canal. Essa é a minha meta de 2018 e a gente vai conseguir. Compartilha isso aqui pros seus amigos, não se esqueça de deixar o like no vídeo porque isso também ajuda demais pra gente chegar ao alto e avante e infinito e além. Então, vamos lá falar desse filme, cara, que eu já adianto que é um filme diferente do Jack Chan. Não vai esperando que esse aqui é um grande filme de ação e de luta, até porque o Jack Chan tá com 63 anos de idade e isso não faz muito bem pras costas dele, né? Ele deve estar usando o dublê hoje em dia, inclusive, porque ele tem umas acrobacias nesse filme aqui, algumas cenas de luta, porque o personagem dele tem uma vingança aí pra ele fazer e tal. Pra quem assistiu o trailer sabe do que eu tô falando, mas se você não assistiu nada desse filme, é interessante. Tem uma vingança ali que ele vai buscar e tem essa pegada de porradaria do Jack Chan, mas ao mesmo tempo é um filme diferente. É um filme meio investigativo e tem uma trama política envolvendo a Irlanda e o Reino Unido. É muita coisa, é muita gente, é meio que uma espionagem e traição, traição de governo pra governo, governo pra facção. É um filme bem bagunçado e com muita coisa e é um papel muito mais dramático do Jack Chan e é um filme mais sério, que se leva mais a sério. Não é um daqueles filmes de comédia do Jack Chan. Até nos filmes mais sérios do Jack Chan, geralmente há um momento ou outro cômico e não é esse o caso. Esse aqui ele tá mais violento, mais dramático e eu gostei bastante, inclusive, da atuação do Jack Chan. Jack Chan é um ator dramático bom, tem muitos papéis que ele não luta, né, cara? Às vezes ele tá lá só pra promover o filme ou pra ser um dos atores do elenco. E aqui tem isso, apesar dele cair na porrada em diversas vezes. E o personagem dele cai na porrada diversas vezes num estilo meio MacGyver também. Porque além de ele ser um velhaco que sabe muito bem lutar, ele sabe fazer armadilhas, ele sabe camperar, ele sabe fazer um monte de coisa, inclusive em bombas caseiras. Tá bom, Donuto, mas eu acho que você se empolgou um pouco e não explicou muito bem do que é esse filme. Vamos lá. Tem uma grande trama política envolvendo a Irlanda e a Inglaterra e tem um tratado de paz envolvendo os dois países. Porém, contudo, entretanto, acontece um atentado terrorista em Londres e, de alguma maneira, o Jack Chan acaba envolvido nisso. E ele parte numa jornada de vingança, enquanto esses dois países aí ficam tentando entender o que que tá acontecendo, se há algo a mais do que parece nesse atentado terrorista. E é um grande jogo político aí e de várias traições e reviravoltas na trama. É um filme interessante que eu gostei bastante do trailer quando eu vi a primeira vez. Até porque é um diretor conhecido que fez muita, muita coisa ruim. Mas também é diretor de alguns filmes interessantes, como o GoldenEye, do 007, e também o Cassino Royale, que são filmes que eu gosto, acho interessante. Mas ele também foi o cara que dirigiu Lanterna Verde, então... E ele faz aqui uma mistura de gêneros que é interessante, é bacana, mas eu não consegui me ligar muito ao filme. E eu acho que ele peca principalmente por fazer dois filmes meio distantes um do outro, tá ligado? Aquela coisa do Jack Chan ser porradeiro e não sei o que, e o MacGyver, não tem muito a ver com a outra história de investigação política e traição e não sei o que que tá acontecendo. Quando essas histórias se convergem, é uma forçação de barra bem grande, assim. É um bom filme de ação, mas ao mesmo tempo não sabe juntar muito bem essas duas histórias, pelo menos eu senti isso. Faltou uma liga, tá ligado? Faltou uma liga e o personagem do Jack Chan de vez em quando parece que tá sobrando na história. E já que eu falei dele, vamos falar aqui da atuação do Jack Chan, que é o maior astro desse filme, e as pessoas vão ver esse filme por conta dele. E ele tá muito bem, cara, como eu dei uma adiantada ali no começo, ele tá muito bem nesse filme, eu adorei a interpretação dele. E gosto bastante desse Jack Chan velhinho, acabado, que ninguém dá nada e vai lá e surpreende todo mundo. Seja numa maneira mais filosófica ou seja na porrada mesmo como ele já faz nesse filme. O Percy Brosnan tá no filme também, e pra mim ele tá muito bem também aqui, cara, fazendo um irlandês. Pra quem não sabe, o ator é irlandês e tem um sotaque muito bom aqui dele falando inglês. É um papel que ele parece muitas vezes um daqueles caras da máfia, de uma máfia irlandesa que tem na história. E que ascendeu ao governo, e que agora meio que trabalha pros dois lados, ou é tudo junto, essa máfia e o governo irlandês trabalhando junto. Você vai entendendo isso ao decorrer da história. E ele parece um personagem durão, forte, firme. Mas ao mesmo tempo, toda pose que ele tem não se reflete muito nas ações dele, até que o personagem tenha um ponto de virada. Mas mesmo assim, é um personagem meio bundão e meio durão ao mesmo tempo. É meio difícil de entender, mas o ator tá bem. Eu acho que o problema dele ali, do personagem dele, não é do ator, que sim da direção e do roteiro. E o filme é dividido em vários momentos com o personagem do Jack Chan e o outro do Percy Brosnan. E fica meio bagunçado, na minha opinião. E não conversa muito bem, sabe? É um filme que não conversa com esses dois astros. Quando eles estão em terra, é legal. Mas todas as aparições do Jack Chan, pra poder pegar ele, por exemplo, ou poder dar um aviso pra ele, por exemplo, são meio forçadas. O Jack Chan, por mais que ele seja Beres, em vários momentos tem uma cidade inteira, uma facção inteira atrás do cara. E ele passa por todo mundo como se ele fosse um verdadeiro MacGyver. É um filme pra não pensar muito, mas ao mesmo tempo ele traz uma carga que faz você pensar bastante, tá ligado? E aí você começa a reparar nos defeitos do filme. Ele não é uma ação desenfreada, nem uma ação meio comédia, meio boba. Não, ele é um filme sério. E quando ele se leva a sério, esses defeitos aí, na trama, chamam mais atenção do que deveriam. E por isso e por outras coisas, a minha nota pra esse filme aqui vai ser de duas estrelas, infelizmente. E as duas estrelas vão principalmente pelos dois papéis dos atores que estão bem no filme. E pela cinematografia, que eu acho interessante. Tem coisa boa no filme. Mas pra mim a história é uma grande bagunça. É só pra mostrar o Jack Chan batendo nos caras. O que é show de bola, mas não faz muito sentido. Você não tem ideia de quem você está lidando com isso. E é isso daí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse filme, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Fala aí o que você achou, se discorda, concorda comigo. Você não assistiu ainda, pretende assistir? Já assistiu? Comenta aqui também o que eu quero saber. As minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento estão aqui na descrição. Facebook, Twitter e Instagram. É só dar uma olhadinha lá, clicar e me seguir pra gente trocar uma ideia. E é lá no Instagram principalmente, onde vocês vão ficar sabendo de várias novidades aqui do canal. É a rede social que eu mais uso aqui do canal. Então me sigam lá. E no mais galera, deixa o like no vídeo. Eu espero que você tenha gostado de verdade. E beijo na bunda, até a próxima. Dá like, compartilha e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho